Olá, sejam bem-vindos a esta terça-feira e nós preparamos um programa muito bacana para vocês. Durante o programa, eu estou assistindo Fino Trato e Pedro Torigo. Não sai daí que o programa está recém começando. Hora de Gabs Brigadeiro aqui no programa e claro que quando a Gabi aparece aqui, gente, é só coisa boa, não é Gabi? Pertinho da Páscoa, a gente já tem que pensar nos presentes de Páscoa, não é? Com certeza e é bem bom a gente pensar logo, principalmente quando a gente vai pedir ovos de docerias mais caseiras, coisas mais artesanais, porque como são coisas normalmente de muita qualidade, por exemplo, os meus ovos, eles são todos... Eu vou ter que abrir aqui, posso? Pode, claro, pode mostrar todos. Ai, meu Deus. Esse ele é de brigadeiro. Ó, olha aqui. E aí, por cima, ele tem um... eles se chamam splits, que são chocolates belgos. Ai, maravilhoso. São muito bons. E, então, assim, normalmente a gente pede que façam pedidos com antecedentes e se organizem antes, porque lota de pedidos. Sim, vocês ficam com a agenda cheia, né? Exatamente, ainda são poucos dias, né? A semana da Páscoa, todo mundo quer comprar, vai dar na Páscoa. Então, tem que ser uma coisa novinha, tem que ser naqueles dias, quarta, quinta, sexta... E até porque vocês são, assim, uma produção bem artesanal, não é, Gabi? Exatamente. Gabi, me diz uma coisa, além disso, tu tem uma equipe, vocês contam com o apoio nutricional de uma nutricionista, não é? Isso tudo agrega, assim, valor ao produto, não é? Exatamente, por trás da nossa produção tem uma assessoria nutricional, né? Então, já para as pessoas ficarem bem tranquilas quanto ao chocolate, a qualidade dos alimentos... Tudo da melhor qualidade. Exatamente, a gente sempre procura fazer tudo da melhor qualidade com os melhores produtos. Eu não estaria aqui. É verdade. E o nosso chocolate, é sempre bom deixar claro, porque às vezes a gente come aquele chocolate e vem aquele gosto de gordura na boca, né? É verdade. Aquele chocolate, assim, que a gente nota que não é chocolate puro. Então, eu sempre gosto de deixar claro que os nossos chocolates são feitos de chocolate nobre, nunca, jamais foi adicionado cobertura fracionada, chocolate hidrogenado, nada disso. Eles são, inclusive, de uma marca que é filial do Calebo, né? Que é a marca de chocolate belga que todo mundo conhece aqui do Brasil. E o nome da marca é Cical, é o melhor chocolate, gente. É sensacional. Então, vocês não têm noção do que é o cheiro. Isso aqui é para tentar a pessoa, né, Gabi? Ai, realmente, eu sou suspeita, assim. Chega a terra da Páscoa, já, meu Deus. Não, gente, assim, ó, o que que eu, pessoalmente, eu acho muito bacana. Eu acho que é muito fácil, muito cômodo, tu ir no supermercado, comprar um produto ali, pronto. Quando tu manda fazer alguma coisa para alguém, tu pensou naquela pessoa, tu vai ali, tu entrega, tu vê que teve todo um cuidado. Então, um produto desse, ele vem com muito mais amor do que tu ir no supermercado, encher o carrinho, não escolher nada, só ir botando aquilo que te oferecem. É verdade. E dá para cada um, tu não acha, Gabi? Com certeza. Isso faz toda a diferença na hora que a gente dá o presente, porque mostra que tu pensou naquela pessoa, que tu mandou fazer especialmente para ela. Então, assim, ó, as pessoas especiais, aquelas que moram no nosso coração e que vão ser presenteadas, elas têm que ser presenteadas com um presente desse. E ainda é só tu ver, assim, a caixa, né? Outro cuidado. Ah, e é todo um carinho, não é, Gabi? Não é só aquela embalagem, assim, é um novo recheado. Não, e mostra que tu pensou na pessoa, que tu escolheu o recheio que ela mais gosta. Exatamente. Então, até que dia dá para fazer as encomendas, Gabi? A gente vai estar aceitando encomendas até o dia 22, acredito, 22, 23 de março, que é para já a gente... Claro. As caixas somem, é impressionante, assim. A gente, às vezes, tem que comprar no fim, a gente avisa, claro, mas às vezes as pessoas pedem muito em cima, a gente tem que falar, ai, a gente não achou mais essas caixas dessa qualidade. E a gente fica chateada de não poder atender, não é, também, todo mundo, não é, Gabi? Exatamente. Então, eu até estou fazendo uma promoção, que quem fizer pedido até o dia 16 de março vai ganhar 5 reais de desconto. Então, então, quem fizer o pedido até o dia 16 de março ganha 5 reais de desconto nesse produto lindo, maravilhoso. Essa empresa aqui que eu vi nascer e que dá o maior orgulho para a gente, cada vez que a gente mostra aqui, porque a gente vê uma menina assim como a Gabi, que faz um produto tão bem feito. E com tanto amor, não é, Gabi? É verdade. Isso é uma coisa, assim, que deixa a gente cheia de orgulho. Eu sinto orgulho porque a Gabi é amiga da minha filha e as duas se criaram juntas no colégio. Então, foi um processo que eu acompanhei e que, para a gente, assim, olha, é como se fosse a Júlia fazendo. Ai, obrigada. Ficou muito pra mim. Gabi, além de tudo isso, tem os docinhos que a gente vai querer comer de tarde para oferecer para os parentes em casa. Na sexta-feira santa, que a gente se reúne também com os parentes. E semana que vem a Gabi vai estar aqui, ela vai trazer docinhos e a gente vai falar um pouquinho mais do cardápio, então, de Páscoa da Gabi's Brigadeiro. Combinado? Combinado. Então tá, até semana que vem tem docinho também. Até semana que vem, a gente quer aqui. Hora de Fino Trato aqui no programa. E eu quero te dizer, Marcele, que eu tô adorando Bistif no Trato. Comecei a vestir Fino Trato essa semana no programa, todas as produções que vocês vão ver são daqui da loja. Me achei, né? Ai, eu fico muito feliz. Adorei. Me diz uma coisa, o que nós temos hoje, Marcele? A gente separou uns looks mais básicos, né? Tá. Aqui, começando pelas manequins, uma camisa mega tradicional. Adorei essa camisa. Ai, vamos botar a bolsinha nela? Acho que ela merece essa bolsinha. Olha, e essa camisa a gente tem em branca e preta também. E super usável, não é? Super usável, ela é coleção nova agora, né? Tá linda. Coleção de outono e inverno. E o jeans semi-opcer. E aquele basicão. Basicão, que é da liquidação ainda. Aquele jeans de R$89,00, gente. Eu não acredito. Sim, sim. E a bolsa também ainda é da liquidação. A bolsa também tá da liquidação. Essa bolsa tá por R$379,00. Ela era R$691,00. Não, e tá em liquidação e a gente fica sabendo só porque a Marcele diz. Porque são todas peças, assim, bem atemporais, não é? Verdade. Isso mesmo. E essa blusa maravilhosa, Marcele. Que linda essa camisa também, né? Com essa estampa de outono também. Com a calça da Gess, que também tá na liquidação. Com a cintura bem alta, que veste muito bem. É, esse aqui já é uma cintura intermediária e aqui já dá uma cintura mega alta. Tem gente que gosta, eu adoro, né? E essa é aquela nossa bolsa reversível, que a gente amou. Que uma hora ela é preta, uma hora ela é caramela. E aqui, ó, pra entrar bem na estampa da bolsa, ela foi caramela. Essa aqui também é da liquidação, não é? Também, essa daí tá R$298,00. E a calça tá na liquidação também? Tá, por R$169,00. Essa calça era R$399,00, gente. Ó, então R$169,00, uma calça Gess, com uma blusa já de lançamento, lindo de morrer, né? Sim, mesmo. Daí, a gente morre quando vê essa produção. Eu amo essa calça. Não, olhem o que é essa calça. Essa aqui você tem que me conseguir uma, porque não me serviu essa aqui. Vai chegar, gente, ela é coleção nova. Essa também não me serviu. Ela é grande completa dela. Não, ela é incrível, ó, porque ela, além de ter as listras, ela tem os botões. Ela pode fazer a cendinha dela. Eu achei ela bárbara. E aqui, ó, gente, com uma camiseta Gess, não é? Porque eu acho que desconstrói um pouco aquela ideia muito séria do blazer, né? E o blazer de um corte maravilhoso. Isso é sensacional o corte desse blazer. Ele é incrível. Vocês vão me ver com ele no programa. Até porque eu peguei um... É um off-white, né? Esse aqui é mais branco, eu prefiro. Aquele que eu peguei é um off-white. Mas olhem que roupa incrível, gente. E ele vai chegar a outras cores também. Ele é um blazer que é bem brilhão. Não, o corte dele, assim, ó... É sensacional. É maravilhoso. Ele veste muito bem, gente. E ele tem um preço muito bom, gente. Então vale a pena. É uma peça que tem que apostar. E esse aqui, a Marcela me diz que dá pra conseguir colorido, preto, todas as cores que tu pode imaginar. Verde e amarelo, umas cores mais abertas também. Eu gosto muito das cores mais abertas no inverno. Vamos receber, então. Olha aqui. Eu amo essa cozinha também. Ela fica linda, ela veste super bem. Esse detalhe que ela tem no braço aqui, gente, é muito fofo. Que é vazadinho. Tu pode usar ela ombro a ombro ou tu pode dar uma subidinha. Quem não gosta, fica incomodando. Dá uma subidinha. Não, e essa aqui ela é legal porque ela é muito boa agora pra essa época. Pestação, né? Que é quente ainda, mas tu não quer mais usar. De noite vai ficando mais friozinho também, né? E aqui, ó, gente, eu separei essas duas aqui com essa saia. Essa saiu cheio no amor, ela saiu vazia. Essa saiu bem coringona comigo. Ela é bem coringa, não é? E olha aqui. Não, essas blusas é de ter uma de cada cor, né? Essa aqui é de ter uma de cada cor. É aquela blusa bem básica, mas um cachéquer que tem um decote bacana. Ela fica blusadinha. Ela não engorda. Exatamente, ela é muito boa, muito fácil de usar. Aquela que tu monta o look e pega no roupinho aqui. É linda. Ela é linda e super usável. E essa aqui também já sai usando direto, não é, Marcelo? Isso mesmo. Quer dizer, desta. Que tá uma graça. Essa saia, ela não é aquelas duras, sabe? Aqueles corinhos duros. Ela tem bastante elastano, gente. É simétrica. É. Fica super bonito. E olhem esse casaco aqui. Esse casaco aqui eu achei ele bárbaro. Porque ele já traz uma proposta mais oversize, mais despojada. É fininho, é furadinho. E esse aqui, Marcelo, esse aqui tem também no rosê, não é? Temos no rosê e vamos receber mais cores dele. Ele é linda. Olha que casaco lindo. Bem furadinho, bem meia estação. Superzado, não é? E aqui a gente finaliza com o mesmo blazer, o mesmo corte, vamos dizer. Mesmo corte. É a mesma modelagem daquele que a gente mostrou branco, que tem uma modelagem incrível. Só que esse aqui é com tecido com elastano. Isso, ele tem elastano, é outro tecido. Então ele fica mais acentuadinho, às vezes, no corpo. Mas é, veste tão bem quanto o outro, né? Olha que graça, gente. Estradinho. Corte sensacional. E pra fechar com ele, claro que é uma calça. Com alguns detalhes, mas essa é miel. Uma miel, linda. Também da liquidação, por 119. E ela tem uma lavagem linda, essa calça. Essa calça aqui é o tipo da calça que tu usa sempre, né? E ela tem um detalhezinho aqui embaixo também, ó. Ah, linda. Super bacana. Quanto que ela tá? 119, ela é 159, essa calça. Ó, acho que a calça que a gente olha não precisa nem vestir, já sabe que veste bem, né? A Finutrato fica aqui na Dom Pedro II, número... 1534, fala 3. 1534, vamos lembrar que não tem identificação na frente. Então, tem que ver o número. É quase na frente da Visual IT, passa um pouquinho a Visual IT. Do outro lado da rua, buzina, que é aberto um portão e a gente entra com toda a segurança. Isso mesmo. É isso, além de todos os produtos de beleza pra cabelo, né? Verdade. Queremos todo mundo aqui, gente. TAMBRE! 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 Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo o que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Cienza Farma. Cienza Farma. Dia de curtos aqui na Antonieta. Hoje só curtos. Lembrando que a Antonieta é um ateliê que fica aqui na Barão de Santo Ângelo, uma loja super bacana que atende a todas as mulheres de todos os estilos, todos os tamanhos, não é, Cânia? Sim, a gente trabalha do 34% até o 52% nas modelagens prontas e a gente faz sob medida, daí é qualquer tamanho, dentes de menininha para daminha, até avó, bisavó, todo mundo de qualquer tamanho. Vamos, então, ver o que é que nós temos de curtos hoje. O que é que você parece para nós, Cânia? Então, como a gente está agora no final do mês, a gente ainda está com a nossa Summer Sale aqui na Antonieta. Os preços estão maravilhosos. Estão ótimos. Então, os descontos variam de 30% a 60% nos curtos. Tá? Daí vamos dar uma olhadinha, então. Então, a hora para comprar é agora, porque tem muitos vestidos assim, são vestidos que são praticamente atemporais, não é, Cânia? É, Cânia. Então, você já tem uma festa, sempre é legal a gente já ter guardadinho, né? Bom, o Rosê é unanimidade, não é? Todo mundo ama e ele veio para ficar, não é, Cânia? Veio para as madrinhas, para a mãe de noiva, agora tem muitos casamentos que as pessoas estão optando por modelos midi, né? Sim, muitos casamentos de dia também, não é? Muitos casamentos de dia, então os modelos curtos são uma ótima pedida. Esse aqui é um tomara que caia, essa renda de vir, um busto drapeado, né? Um tomara que caia, tubinho, que é sempre... Esse aqui, Cânia, tem que falar o preço. Fala. Ele fica 200 reais a vista. Ai, eu não acredito. Preço de blusinha. Gente, olha aqui. Não? Um luxo, né? É um luxo, Cânia. E ele tá lindo de morrer. O fogo fica um pouco mais curto, então a renda bate abaixo de 200 reais a vista. Não. Maravilhoso, né? É só que quando é preço de fábrica mesmo, pra eu trabalhar assim, né, Cânia? Olha esse aqui que lindo. Esse aqui é um modelo um pouco mais evazê, né? E olha as costas dele. Todo bordado. Lindo também. Esse também tá? Também. Fica em torno de 250, 300 reais esses curtos que eu tô te mostrando. Então quando a gente diz que realmente vale a pena tu aproveitar a liquidação, vale, não é, Cânia? Vale. Esse aqui já é um vestido mais pra um coquetel. Sim. Ou até pro dia a dia, né? Claro. Dependendo dos acessórios que tu coloca. Ele vai super bem em diversas ocasiões. Ele vai do dia a noite. Também, sabe? Por 200 reais a vista. Eu nem perguntei. Vamos separar um adoro. Não, os preços da Cânia já são bons. Agora eu já vou mostrar um que é mais babado. Esse aqui é incrível esse vestido. Sim. Que vestido maravilhoso. Esse aqui até um tamanho 44. Tá lindo esse vestido. Lindo. Todo em pedraria, né? Um vestido luxuoso também. Super luxuoso. Pro casamento de noite. Pra diversos eventos, né? Com certeza. Uma peça coringa. Isso aqui também é um investimento, não é, pra deixar? Sim. Com certeza. Tu usa em várias ocasiões, não importa a época. Olha esse aqui. Que graça. Também, com detalhe em couro, ó. Esse aqui também é um que transita mais, não é, Cânia? Em várias ocasiões. Porque pra tu sair... Essa transparência, tu bota um blazerzinho, sai aqui depois. Vai bem em vegetação, né, Carmen? Uma meia calça. Lindo esse vestido. É um vestido bem... Lindo mesmo. Corilho. Até acho que a gente vai ter que fazer uns looks, né? De festa contigo pra mostrar pra mulherada como é que funciona. Vamos combinar pra fazer mesmo. Ó. Esse aqui já é um tamanho plus size, um tamanho 50. Uma saia midi, tem bolso, ó. Ah, eu adoro. Super moderno. Com prega, detalhe de renda. Lindo também. Que mais que a gente pode mostrar. E vou mostrar o macacão. Não, e é interessante mostrar que tem pra todas as mulheres. Olha esse que lindo. Esse macacão é incrível, não é? E ele vem com essa choker aqui que tu pode usar ou não. Sim, com outras peças. Maravilhoso. E essa cor hortência tá... Em alta. Hortência, azul serenity. É uma cor que veio pra ficar, né? Muito lindo. O babado também, ele dá super bem, né? Pra quem gosta de disfarçar o bracinho. É uma boa pedida. O que que temos mais? Bom, o que que temos mais? A minha pergunta é a quantidade. Esse aqui eu acho que vale a pena mostrar. É um modelo também que é da nossa confecção. Olha que lindo. Prata, né? É chique, gente. Sim, ele é tipo um tomara que caia aqui. Fica essa transparência mais fechadinha nas costas. Não, e o bom é que dá pra botar channel. É um vestido que marca, né? Exatamente. Chique. E ele pode ser feito em todas as cores. Não, lindo. A gente faz várias outras condições. Esse aqui, o valor normal dele é R$ 899, tá? No prato ele tá em desconto, ele sai por R$ 600. Muito bom. E pra mandar fazer ele fica o valor no original. Tu sabe, Cami, que a gente, assim ó, eu pelo menos, eu não consigo mais pensar quando pensa em vestido na outra loja que não seja Antanieta. Porque aqui a gente vê tanta variedade, tanto, tu tem tanta coisa pra escolher. Sim, a gente trabalha uma moda bem democrática, né, Cami? Mas com certeza. Pra todos os gostos e os bolsos também. Porque às vezes a gente não tem, não quer investir muito em um determinado evento. Porque é importante e não é vergonha tu chegar numa loja e tu dizer, olha, eu tenho tal evento e eu pretendo gastar até tanto. Com certeza. Aqui dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso e a gente sempre acha uma alternativa. E daí tu vai encontrar muitas opções, não é? E nós queremos convidá-las, então, pra aproveitar essa época de promoções aqui da Antanieta, porque vale muito a pena, muito a pena mesmo, porque são vestidos assim que não tem moda, não tem época, não é? Vai. Porque no inverno tu vai usar com abrigo, alguma coisa em pele, então, dificilmente tu usa uma coisa mais fechada no inverno quando se trata de festa, né? É, a gente acaba optando por estolos, um casaqueto de pele, tudo mais versátil, né? Pra poder aproveitar tanto no inverno quanto no verão. Com certeza. É isso aí, Antanieta. Fica aqui na Barão de Santo Ângelo, com o estacionamento na frente, no Beco da Barão. Mas aqui dá pra dizer até que tu é uma loja independente praticamente do Beco, né? É, porque eu tô na loja de frente, tem vitrine, não é? E aqui também a gente pode sonhar com o vestido que a Cani realiza. Semana que nem nós voltamos direto aqui da Antanieta. Tchau. 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 Isto aqui, que eu fiquei completamente apaixonada. A manteiga corporal restauradora. Essa manteiga, ela é a base de carité e vitamina E. Não, e o cheirinho? Não, o cheirinho é tudo de bom. Maravilhoso. Mas só pra situar quem conhece a Eudora e pra quem não conhece, Eudora tem várias linhas de hidratantes. A gente já teve aqui a Florá, lembra? Sim, maravilhosa. Uma linha intermediária. Essa aqui, Desejo Tropical, é uma edição especial, voltada mais pro verão, pra primavera. E que tem um cheiro também delicioso. Maravilhoso. E dentro desta linha aqui, nós temos a Sensual Velvet, que tá em Eudora há sete anos. Oito anos, né? Desde que a Eudora foi fundada. A gente tem Elegante Cachimiro, Velvet Cristal e agora a Eudora lançou Cedíssima. É uma linha maravilhosa, tô encantada. Esse aqui, gente, ele é, ó, aquela velha, a válvula U de proteção. Girou e apertou e tá aqui, ó. O hidratante corporal normal. Posso provar? Pode, pode, pra isso mesmo, ó. O cheiro? Não, é. Eles foram buscar, eles chamam assim, aquela parte, a delicadeza da seda, aquele acetinado que a seda tem. Aquele ali é splash? É splash corporal também, do Cedíssima, né? Que tu usa, aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou deixar aqui, depois a gente arruma. Aí, ó. Usa o hidratante e põe o splash corporal. Muito bom. Fica... Gente, é tudo de bom. Ai, que delícia. Eu queria só chamar a atenção pra essa manteiga de cacau corporal restauradora, com essas propriedades que a gente tava falando. É um produto novo pra me adora, né? Indicado pra quê? Bom, eu tô usando direto pra manter ainda, né, as minhas férias de verão. Manter o bronze. E porque a minha pele, ela, com muita facilidade, ela fica ressecada. E pra mim tá sendo, assim, ótimo. Não, joelhos, calcanhar. Tem exatamente. Os pés, gente. Ali no calcanho, os calcâneos. Aqui. Em áreas que tu sente onde é um desgaste maior. Funciona. E funciona muito. Ela entrou no ciclo 2, a gente já tá no 3, em Eudora. E já é um sucesso. É uma maravilhosa. Ela não tem. E junto com isso, vem uma coisa nova. Eudora sempre tem desodorante. Eu não trago muito, porque eu acho desodorante, né? Mas, enfim. Uma coisa muito... Pessoal, tem o aerosol, que todo mundo conhece. Conhece o spray, que todo mundo conhece. E o rolou. Esse, não. Da cedíssima, também é um desodorante diferente. Eu aperto e sai um creminho, ó. E daí tem aqui pra tu poder... E aí, com essa base aqui, ó. Com essa base arredondada. Tu faz a massagem na axila. Pra evitar. Aquelas pessoas que têm aquele problema de irritação na axila. Claro. A axila manchada. Desidratada. Ela deixa hidratada. Deixa um frescor bom. Não deixa... Que interessante. Isso é novo. Isso não tinha. Tá? Tinha o rolou. Tínhamos o aerosol e o spray, que é os desodorantes naturais. Esse da linha Cedíssima é um lançamento. É novo também. Gente, é tudo de bom. Essa linha... Não, e aí ela é linda, né? Tô encantada. Muito linda. A embalagem é linda. E o produto é bom. Acima de tudo, o produto é lindo. Bom, o produto Eudora, quando a gente fala em Eudora, a gente sabe que a Eudora é do grupo Boticário. Então, o produto é maravilhoso, não é? Tem a chancela do Boticário. O que é isso aqui? Isso aqui eu vou explicar. Eudora começou a linha Neodermitage, que a gente já viu ano passado, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma revisão. Lançou um creme, um protetor facial para o rosto, fator 50. Legal desse produtinho. Ele é anti-idade também. Ele não é só para a gente pôr na praia, na piscina ou no dia a dia, quando a gente sai. Ele trata. Que bacana. E é, controla a oleosidade, tem o efeito mate e um detalhe fundamental. O que é mais chato quando a gente passa um protetor de alta, de alta, assim, de alta proteção, fator 50. Muitos craquelam. E sabe aquelas bolinhas, fica aquelas friozinhas? Não acontece com esse produto. Esse é um diferencial bem importante. Bárbara. Porque quem usa está acostumado, assim, fator 50, fator 70. Tem muitos que querem controlar a oleosidade, porque aumenta o fator de proteção, tem que controlar a oleosidade ao mesmo tempo. E não consegue esse equilíbrio o produto. Quando tu consegue um produto que não craquela e que tua pele fica veludada, com controle de oleosidade, que trata, que ameniza os sinais. Bom, ó, gente, estou vendendo muito, muito mesmo. Eu chego a pegar dessa. Tu lembra o preço dele? Só para a gente passar, porque a gente nunca passa por esse. Eu acho que é interessante. R$65,00. É um preço. Isso pela eficiência. É pela eficiência, é menos, é mais. É um pouquinho e tu espalha e ele rende no rosto. Maravilhoso. Deixa uma camada assim. Às vezes eu não uso nem a base, nem o blur, eu vou só nele. Isso aqui. E esse também é outra novidade. Eudora tinha, quem se lembra, antes um creminho para os olhos, que tinha uma única esfera aqui. Passava o creminho, né? E fazia a sua massagem. Mas não tinha nova fórmula, que é essa nova, é neoderma, tá? Por quê? Que foram adicionados alguns produtos para evitar rejeição, aquelas bolinhas vermelhas, oleosidade, com controle de oleosidade, com efeito, com aquele efeito bloqued, que é super importante. E aumentou, diminuiu o tamanho da esfera, aumentou para 3 micro esferas. Então isso aqui foi usado de manhã. Para melhorar a absorção, não é? Exatamente. Melhor a absorção. De manhã cedo e de noite. O que é bom de noite, para não dar preguiça? Lavou o rosto, passou o creme de dormir e tal. Pega esse aqui, só dá um leve toquezinho, vai sair o produto. E aí tu passa sempre aqui. Depois tu fica só massageando com essas esferinhas aqui. Porque ele também ajuda a diminuir a olheira. Não é só o efeito de reduzir rugas, pé de galinha, essas coisinhas desagradáveis, que com a idade não adianta, né, gente? Mas para meninas, às vezes tem uma menina, uma cliente minha que me pediu, Ana, eu preciso de alguma coisa para a olheira. E reduz a olheira. Reduz a olheira. Bárbaro. Ele reduz, atenção, eu não minto, não invento, vão desaparecer. Não, reduz, tá, gente? A Ana diz a real. É, a verdade. Esse aqui, assim, ó, gente, eu fiquei tão apaixonada por ele que eu já estou levando para mim. É. Porque eu achei ele incrível. O cheirinho é uma coisa. Como eu achei bom. Esse é um desejo tropical. Essa é uma linha que a Eudora lançou no verão, agora início de janeiro, bem início, que compõe de um hidratante corporal, que é um hidratante diferente, gente. Ele sai um cremezinho, é legal eu usar aquela esponja da Eudora. Ah, esse aqui é para o banho, né? Para o banho. Esse aqui você usa no banho, né? Toma o sol, ou até quem quiser usar no inverno, claro que vai usar, porque o inverno também tem aquele outro lado. Pele também resseca, né? Hidratante de banho. Usa na esponjinha. Passou, deixou agir um pouquinho, sai com água natural, mas penetra. Epiderme, derme, endoderme, etc, né? Penetra na pele, isso que é o importante. Aí depois, o hidratante, que é o mesmo sistema. Girou, né? Aí vai, dá uma três bombeadinha, ó. E aí que ele sai, ó. Isso é importante, é até um... Sim. Botei produto demais. Isso aqui dá pra... Eu vou fazer assim, gente, agora, né? Porque eu vou me dar certo. Olha assim a quantidade. A perna hiper hidratada. E aí? E ultra hidratação de 48 horas. Mas agora vamos combinar, porque a minha perna não é muito grande. Mas, de qualquer forma, ó. Sim. Pronto. Não, e o cheirinho, vocês não têm noção, é uma delícia. É uma... Pra vocês terem uma ideia, gente, é uma mistura de framboesa com maracujá. Ai, que delícia. Olha, é um aroma completamente diferente. E o nome, desejo tropical, tá super adequado pra mim. Super. Super. Por hoje é isso? Por hoje é isso. Semana que vem. Semana que vem. Tem mais novidades. Tem mais. E vocês sabiam que a Ana também pode ser a sua consultora de beleza? Ela é a nossa consultora aqui do Feminíssima. Mas ela pode ser a sua. Ela pode ir no seu trabalho. Ela pode ir no seu escritório. Na sua casa. A Ana, ó. Marca, ela vai e ela entende muito. Então você não precisa saber exatamente o que você quer. Ela vai, leva os produtos e vai indicar o mais apropriado pra sua necessidade. É isso, Ana? É isso aí. Semana que vem te quero aqui. Estarei aqui. Isso aqui já é meu. Tá, sem parar. Hoje, direto aqui do Gilson Colares Visaginhos em Beleza, eu vou apresentar oficialmente pra vocês um dos mais experientes headstylist aqui do salão, que é o Marco Antônio Machado, que já esteve comigo em vários programas, mas hoje a gente vai fazer a apresentação oficial. Vamos falar um pouquinho de ti, né, Maru? Vamos lá, Camila. É muito tempo de experiência, né? Bastante. Quantos anos trabalhando com... 22 anos. 22 anos. 22 anos. O teu último espaço antes de vir pra cá foi o Sidney, né? Foi o Sidney, dei a passadinha pelo Jardino também, com o Gilson e viemos pra cá. E daí vocês vieram juntos pra cá. Sim, e viemos pra cá, exatamente. Gente, o Marco é um profissional, é aqueles profissionais assim que se diz que são completos, não é? Porque eu vejo o Marco cuidando de cabelos femininos, cuidando de cabelos masculinos, cuidando de cabelos infantis, maquiagem, sobrancelha, corte, tenteado. Tu é um profissional completo, não é, Marco? A gente precisa, né, Camila, na nossa área a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vai se especializando aos poucos e se identificando mais com algumas áreas que a gente gosta mais. Mas, na verdade, na área da beleza a gente acaba gostando de tudo, porque tu mesmo sabe que isso é emocionante e contagiante, né, Camila? Não, e é contagiante, e o trabalho que o Marco faz, eu acompanho muito, porque eu estou sempre aqui no salão, é impressionante, assim, ó, a fidelidade das tuas clientes, não é, Marco? Isso é gostoso, né, Camila? Isso é muito gostoso, porque a gente vê, assim, ó, que elas são Marco Antônio Machado e não abrem, né? É carinho, né? O carinho vai ver. Não, e é também, eu acho que tem muito a ver com o teu talento, não é? Com a tua, o teu carinho que tu tens com os teus clientes, porque o Marco é uma pessoa extremamente carinhosa, todo mundo que senta na bancada dele se sente bem, se sente feliz, se sente cuidado, não é? Isso é importante, né, cara? Muito bom. Pois é, Marco, pra tu chegares aonde tu chegaste, tu trabalhasse também, tu fizesse vários discursos e, entre eles, o visagismo que enxerga a pessoa como um todo. Como um todo, cara, exatamente. E muitas pessoas que estão aí do outro lado, que nos perguntam também, porque a gente fala muito em visagismo aqui no programa, porque hoje o visagismo é uma ferramenta pra deixar a pessoa com um bem-estar maior, com autoestima elevada, pra abrir muitas portas pras pessoas. As pessoas imaginam que se elas se entregarem na mão de um visagista, elas vão fazer uma transformação total. Exatamente. E não é bem isso. O que a tua experiência diz, Marco? Cara, assim, ó, quando a gente fala em visagismo, já vem na mente da cliente que é uma transformação total. Não. É uma adequação de quem ela é pra dar uma boa melhorada no layout geral, né, que nem eu digo. Então, assim, o visagismo, ele vai interpretar o que a cliente não consegue pedir pra nós profissionais. Claro. Porque ela chega, senta, ela não sabe exatamente. Nem sempre ela sabe. Nem sempre ela sabe o que é. São poucas as mulheres que chegam e dizem, ah, eu acho que essa cor fica bem minha, eu gosto desse tipo de cabelo. A maioria se entrega na mão do profissional por não saber exatamente o que ela quer. E é que nem eu sempre digo, já sabendo o que não se quer, já teve um pouco, já é meio caminho dado, né, Carmen? Então a gente parte desse pressuposto. O que gosta, né, ou o que não gosta. Ah, não gosta de tais cores, não gosta de Chanel, ou Chanel não, do Long Bob, né, do Bob, de cumprimentos que não sabem dizer bem o cumprimento que gostariam. Então isso pra nós já é um estático. Mas o trabalho de psicólogo, né? Carmen, na verdade, funciona também. Sempre, né? O profissional que cuida da cabeça da gente acaba sempre entrando um pouquinho na vida da gente. Então o visagismo, ele pode ser uma grande transformação, mas às vezes ele pode ser também apenas um detalhe, não é, Marco? Aquela pitadinha que tava faltando, que é quando a cliente se olha no final do trabalho e se reencontra com ela mesma, né? Isso pra vocês é gratificante, né? Muito, Carmen. É a melhor parte de todas. Aquela coisa não tem preço. Quando a cliente se olha, você não conhece. Marco, tu tem uma grana de queda também por penteados, não é? Gosto bastante. Gente, o Marco faz noivas maravilhosas, debutantes maravilhosas, formandas maravilhosas. E hoje a gente quis apenas apresentar pra vocês oficialmente e falar das qualidades, dos dons e das capacidades do Marco Antônio Machado, que atende aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. E como eu disse lá no início da matéria, é um dos profissionais mais experientes aqui do salão. Junto com o Gilson temos uma estrada bem grande. Marquinho, obrigada. Eu que agradeço, Carmen. E claro que a gente sempre quer um Marco aqui no programa pra passar a experiência dele pra nós. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e confusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Música Música Hora de visitar a pimenta rosa. E a pimenta rosa não quer mais saber de roupa de verão, né, Ana? Chega, chega. Mesmo que seja calor lá fora, a gente veste a roupa da pimenta rosa, se sente já na outra estação, mas a roupa é fresca, tem roupas fresquinhas. E o outono está bem próximo, né? É. E ele promete, hein, gente? Pode até ser que aconteça as temperaturas mais amenas no final de março, mas vai acontecer. Não, mas já está acontecendo o lançamento da pimenta rosa com peças que a gente pode sair usando já. Não, o que é esse tuíde, Ana? Tuíde super em alta, uma coisa assim, meio chanel. Eu amei esse vestido. Esse é um vestido que tu já sai usando direto. Agora tu já está dentro da tendência, não passa calor, não é? Uma outra peça que estamos perdidamente apaixonadas é essa, não é? Que são as track pants. E essa aqui vem em príncipe de galhos, que está um luxo. E essa é uma calça que ela vai desde aquele tenizinho branco, com uma camiseta, até com uma roupa mais chique, mais elaborada, não é, Ana? Sim, e essa tendência que ela tem vindo mais curta é justamente para mostrar o abutinado, a sandália, enfim, para mostrar o calçado. Isso aqui a gente já usa agora, neste minuto. Ana, vamos dar uma voltinha pela loja, mostrar um pouquinho mais. A nossa modelo depois vai vestir, assim, produções maravilhosas. Mas como vocês podem ver, a loja já está toda novinha. E é claro que não poderiam faltar os vermelhos, não é? Porque o vermelho vai ser uma das vedetes da próxima estação. O vermelho acende o visual. E aqui eu e a Ana separamos esse body aqui, que está incrível. E que ele pode fazer uma bela composição com essa calça branca, ou com essa vermelha. Daí não tem pra ver. Daí é pra morrer, né? Daí é pra morrer, porque olhem o que é isso aqui, gente. Sem falar nos acessórios da pimenta rosa. As bolsas estão lindíssimas. O verde também é incrível, não é? E como ele fica bem com rosa, não é? Fica, e esse rosa envelhecido, realmente... Olha aqui, ó. Olha que lindo. Olhem que linda essa composição aqui também. Esse casaqueto aqui, eu mostrei ele na semana passada. Ele é uma paixão, não é, Ana? Olha aqui, gente. Não, o que é essa blusa, Ana? Olha aqui. Olhem o que é essa roupa aqui, esse conjunto. Esse é um conjunto que tu já sai usando hoje. Tu bota ele direto, já não tem mais aquela cara de verão. E daí, ó... Isso, vamos jogar essa bolsa verde. A gente joga essa bolsa aqui. Que daí acaba, não é, Ana? Acaba, acaba. Isso aqui tu sai usando já direto. Então, gente, a gente não consegue mais enxergar as estampas do verão, não é, Ana? E tem que estar usando já uma coisinha nova. Aqui, ó, nós queremos mostrar pra vocês uma linha mais festa, que a pimenta rosa está começando a trabalhar, não é, Ana? E que são peças... Exclusivas pimenta rosa. Olha que lindas. E prometem deixar vocês únicas. Com certeza. E aqui eu quero pegar uma no ultravioleta, que é a nossa cor do ano. E é assim que a gente encerra hoje a nossa matéria. E nós vamos chamar a nossa modelo pra mostrar pra vocês mais algumas produções da pimenta rosa. Vamos convidar todo mundo, Ana? Vamos. Venham aqui pra pimenta rosa, porque a loja é incrível, as roupas estão lindas, os acessórios estão maravilhosos. Não pensem assim, ó, que vão sair de lã aqui, não. Tá tudo novinho, mas já tem roupas pra tu sair direto, já dentro das tendências, mesmo com esse calor, Ana. E eu só vou querer recapitular o nosso horário. De segunda a sexta, das nove às dezenove. E sábado, das nove às dezoito. Não fechamos ao meio-dia. Estacionamento, uma dobrista na frente da loja. E pra aquelas que já conhecem o caputino, claro que sempre retornam solicitando eles. E pra aquelas que não conhecem, olha, vai ser uma alegria imensa poder oferecer pra vocês o nosso caputino, que é feito aqui na loja. Pimenta rosa na Silva Jardim, entre a Eudora Berlink e a Anitta Garibaldi. Nós queremos você aqui. Pimenta rosa na Silva Jardim, entre a Eudora Berlink e a Anitta Garibaldi. Pimenta rosa na Silva Jardim, entre a Eudora Berlink e a Anitta Garibaldi. Podologia é coisa séria e ela tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados. Eu estou aqui com a podóloga, super podóloga, Thaís, aqui do Gilson Colares e da Gise Beleza. E que tu trabalha a podologia como tem que ser, não é, Thaís? Porque a gente ouve muitos salões falando em podologia e se focando muito só na parte estética, não é? E não na parte saudável, na parte de saúde do pé. É como a gente já falou aqui outras vezes, a podologia é saúde, né? Tanto que nós estamos aqui hoje numa sala diferente, né? A gente mostra no resto da estética. Tá junto, tô aqui. É, a paramentada é como a gente realmente tem que ser. Então a gente veio aqui hoje pra falar de uns assuntos mais específicos, né? Claro. De tratamentos, de cuidados, de como realmente... E mostrar quase que um passo a passo. Gente, hoje a Sabrina, que essa mulher linda é modelo também, não é, Sabrina? E que também, uma mulher linda dessas, que tá sempre em cima do salto, também pode ter problemas nos pés, não é, Thaís? Então a gente vai acompanhar o passo a passo da Sabrina daqui pra frente. Hoje é a primeira consulta dela com a Thaís. A Sabrina tem uma micose, não é, no dedo. Como a gente vai ver aqui no dedo da Sabrina, provavelmente, né, isso veio devido a um trauma. E com certeza deve ter sido pelos sapatos que ela usa, mais apertado, salto. Eles, além de descolamento nas unhas, eles trazem muitas calosidades, né, na parte do lancar. Então a gente vai fazer exatamente isso com a Sabrina, a gente vai tratar isso. Devido a esse trauma, teve um descolamento que ocasionou a micose. Tá, então o problema dela tá especialmente na unha, não é? Na unha. Que é onde vai ser tratada. Exatamente. Sabrina, tu tinha ideia que tu tinha alguma coisa pra tratar aqui na sala de podologia? Não, então eu até comentei com ela que é muito engraçado, porque assim, ó, quando eu, faz um tempinho já que minha unha tá assim, que é óbvio, né, que estar sozinha não vai. Mas dor tu não sentia, né? Não, eu não sentia só a parte estética, só que ao mesmo tempo a gente, tu olha pra tua unha daquele jeito, tu fica com receio, parece que tu deixou a desejar alguma coisa. Sim, e daí? Então tu fica até com vergonha de ir atrás de um profissional pra tratar. Tu não costuma fazer podologia, não? Não, não costumava. Não, não costumava. Ah, agora sim. Aí, agora que ela me deu o caminho, porque eu ficava com vergonha, né? Eu pensei, como é que eu vou mostrar o meu pé com... E daí tu pensa que o problema é tudo, fez alguma barra, será que eu deixei a desejinha? Tem descoido, né? E daí tu fica com vergonha. E na verdade não tem que ter vergonha, porque se eu tivesse ido tratar, porque daí o que tu pensa? Ah, daqui a pouco ele melhora. É. E não melhora, né? Só piora. Pois é, e daí a gente percebe a unha que fica com uma cor um pouco diferente, não é? Fica com uma textura, às vezes com um odor diferente. Esteticamente, pra uma mulher linda que nem ela, fica desproporcional, né? E a aparência, a aparência é uma coisa que fica realmente... E isso pode causar o quê? O fundo pode causar deformidade da unha, que consequentemente ela não tem problema de dores, mas pode vir a ter, né? E... Sim, às vezes tu vai botar aquele sapato alto, tu sente um desconforto. Exatamente. E nem sabe, então só pega o fotógrafo que tá pegando. E é o que acontece, gente, aquilo ele tá machucando, né? Que não era pra estar ali. Tá. E consequentemente tu já pisa diferente, então quer dizer, tu acaba causando outros problemas. Claro. Né? O teu caminhar fica diferente, dores nas pernas, tu força os dedos, fica uma engarra. Então quer dizer, uma coisa desencadeia outras. Sem dúvida. Me diz uma coisa, a Sabrina é uma menina super nova, mas também isso pode acontecer com pessoas de mais idade, com qualquer idade. Com qualquer idade. E esses fungos são muito comuns também nessa época, quando a gente vem da praia, não é? Exatamente, praia, piscina, ou o tênis fica muito suado nos exercícios. Claro. E também esse é um outro assunto que a gente pode abordar, né? Eu acho que é importante. Os esportistas, o cuidado com os tênis, com os calçados, com seus materiais de uso pessoal. Thaís me diz assim, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela percebe que ela já tá com uma, duas unhas machucadas? Assim, ó, a gente vira o podólogo, né? Tá. Primeiro, a gente não trabalha sozinho, né? Nós trabalhamos em parceria com o paciente. Então o que que acontece? Eu vou fazer todo o tratamento, a gente vai ter o acompanhamento todo aqui, mas ela tem que ajudar. Ajudar como? Ajudar como? Vindo sempre regularmente. Tá. Mantendo os calçados sempre adequados, né? De acordo, secos, higienizados, né? De repente, muitas vezes a gente trabalha... Mas tu, só uma coisa, tu não vai tirar o salto dela, né? Não. Ah, vou. Não, não vou tirar, não. Mas assim, a higienização do calçado, né? A maneira como ela guarda o calçado. Claro. Tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, tudo influencia, tudo. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com os dermatologais, Claro. Porque eu, por exemplo, trabalho em parceria com alguns e eles aplicam a medicação e presiderem a medicação e depois a gente trata aqui. Não existe, não existe, gente, tratamento de micose sem assepsia. Asepsia é primordial. Claro. Independente se o remédio é vioral, se é tópico, não existe. Então, a assepsia é o mais importante. Que é o quê? Que é a limpeza, a higienização, aqui, em casa. Então, é um conjunto, entendente? Às vezes é um conjunto médico, podólogo e paciente. Me diz uma coisa, Thais. O que tu vai fazer com a Sabrina? Qual é o tratamento? A Sabrina é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente vai ver uma diferença, assim, em muito pouco tempo. Então, a gente vai fazer toda a assepsia. Tá. Vamos fazer toda a remoção daquilo que a gente acha que não está adequado, que está descolado, que tem uma textura diferente. A gente vai fazer toda essa remoção. E nós vamos começar com o tratamento de laser. Tá. Que muita gente não sabe o que é, mas a gente vai mostrar aqui o passo a passo e a gente vai mostrando para o pessoal a diferença que funciona muito. E ela vai poder usar esmalte durante esse período de tratamento? É um esmalte, assim, ó. Como a gente, para mim, usar o laser, eu preciso usar um produto que vai absorver melhor a luz. Tá. Um produtinho azul. Bem azul. Um marinho. É. Então, eu acho que vai fazer a pena, assim, pintar de azul, assim. Não, e acontece também, não é, Thais? Mulheres que vão toda semana fazer o pé, não é? E pintam a unha e não se dão conta que tem, assim, que a unha está com uma cor diferente ou que está com algum probleminha em função de nem olhar. Você está aqui fazendo a unha, já sai cor vermelha, marrom e nem enxerga que tem algum problema. Não, não enxerga. Você vai ressecando a unha, vai ressecando a unha. A unha é que nem a pele, você tem que hidratar, você tem que cuidar dela, que nem a pele. Claro que são coisas diferentes, mas a hidratação também... Mas quem tem o hábito de fazer uma podologia uma vez por mês, que eu acho que é o tempo ideal, não é? Consegue ter controle sobre isso, não é? Porque daí a podóloga vai estar sempre de olho para ver se está tudo ok, não é? Até porque, como no caso da Sabrina, começa com descolamento, né? E a gente já consegue identificar o que é o descolamento e o que é uma micose. Tá, então hoje começa o tratamento da Sabrina? Hoje a gente começa. Então agora, fiquem com o vídeo da Thaís, já começando o tratamento da Sabrina. Vamos assistir então, né, Thaís? Vamos lá. Dando então a largada. Bom, o trabalho da Thaís você pode ter aqui no Gilson Polares Visagismo Beleza, que é um trabalho altamente qualificado, como tudo que tem aqui no Gilson, né? Thaís, semana que vem, te espero. Novamente. E tu também. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui, mas eu espero você lá nas nossas redes sociais, no nosso Insta do programa, que é Agenda Feminíssima, e também no Dicas da Carmen, onde eu dou dicas de moda super descomplicadas, muito fácil para a gente aplicar no nosso dia a dia e também no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube você pode rever os programas e pode ver eles também em primeira mão no sábado. A partir de sábado os programas da outra semana já estão todos à sua disposição. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.